Beleza, o Guga, agora a gente vê que já estamos no ano eleitoral. Como é que está esses deputados que têm vindo te procurar? Como é que está? Você tem recebido aqui visita de alguns deputados que estão te apoiando aí, que têm vindo visitar a cidade, mas também ajudando para que o município possa desenvolver? Eu tenho recebido muitos deputados aqui. Inclusive tem alguns que já botaram uma pequena emenda, a primeira coisa que eu pesquiso. Chama a Cassinha aqui e fala assim, vê o que o deputado botou de emenda. Ah, nada. Falei, bom, então, meu irmão, a gente vai. A gente vai. Estou vendo, vai estar surgindo muitos candidatos novos aí, pessoas boas. Agora, na minha opinião, vai haver uma grande reforma política, reformulação de candidatos. Muitos candidatos aí que tinham 100 mil votos, não vai se reeleger, não. Isso significa aqueles que estão presos com as situações aí, você acha que o povo está de olho e está vendo que o povo, acho que não é bobo mais, não. O povo tem que estar de olho e pesquisar, pesquisar. Hoje você tem internet, então, tudo tem que pesquisar. Às vezes eu fico chateado com a internet que bota coisas mentirosas, né? Tipo, eu fui na festa do Paraíba e falaram que o prefeito bebeu e que montou em cavalo. O Sebastião ali, só tomei água mineral. Então, meu irmão, fala de mim, fala a verdade, cara. Fala a verdade que, igual do Pochá, eu fui lá, brinquei com o Pochá, coisa verdade. Agora, pelo amor de Deus, eu não fico inventando. Então, outra coisa que eu quero falar, Juraci, eu, como gestor, me foi solicitado um prédio para botar o DPO. Tá, então, isso aí, não quero entrar em detalhes, porque eu já me aborreci muito com isso. Então, o gestor foi solicitado para arranjar um prédio para montar o DPO. Ou em Clíndio de Alândia, ou em Boa Sorte. Bom, o prefeito apresentou dois prédios. Um em Clíndio de Alândia, onde era o antigo Correio, e um em Boa Sorte, onde é a metade do centro administrativo. E vou mais além. Peguei um gol da prefeitura e falei que eu ia entregar para funcionar com o DPO. Arranjei a comida para todos os policiais que fossem trabalhar em Boa Sorte, através de um empresário. Pois bem, depois disso eu tive uma reunião com um governador sobre esse DPO. O governador foi muito claro comigo. Prefeito, nem chamou de prefeito Guga, não adianta nem pensar que nós não temos efetivo a montar DPO em lugar nenhum. Só que tem que as pessoas criaram a expectativa. E quem ficou na ponta da corda, quem ficou lá, você vai na população de Boa Sorte hoje, 90% que é o DPO. Agora, algumas pessoas não querem. Aquelas pessoas ficam zangadas comigo. Agora, infelizmente, o que me coube foi arranjar o local. E eu arranjei. Então, eu não vou correr atrás de efetivo. Isso não compete a mim. Isso aí compete a outras pessoas. Nós temos poder legislativo, judiciário, tem as polícias e tal. Então, isso não compete a mim. Compete ao prefeito arranjar o local. Arranjei dois locais. Arranjei um carro e arranjei a alimentação. Então, quero deixar bem claro que a minha parte eu fiz. Para não gerar polêmica, porque surgiu um monte de polêmica aí, que eu estava falando besteira. Não, eu estou apenas me defendendo. A pessoa tem que... Quantas coisas eu tenho vontade de fazer, infelizmente não tem dinheiro. Mas aquilo que foi me solicitado, eu fiz. E, na verdade, quando a gente toca isso sobre Boa Sorte, São José, São Pedro, há um relato que a própria polícia, eu, como repórter, falando isso aqui, realmente nós precisamos. A violência está lá em Boa Sorte, drogas em Boa Sorte, droga no São José, droga no São Pedro, droga em tudo quanto é lugar. Só que, infelizmente, nós estamos passando por isso, não só Cantagalo, como Cordeiro e outras cidades também. Eu quero aqui até que defender a polícia. Eu quero aqui defender publicamente a polícia. Se você não tem condições de trabalhar, você não vai correr atrás de ninguém a pé ou de bicicleta. Então, quantas e quantas vezes nós já ajudamos a consertar... Dificuldade que eles têm. Carro da polícia militar, como também até a polícia civil, nós transportamos carro daqui para o Rio de Janeiro, é verdade ou não, Eduardo? Então, agora, infelizmente, se eu for arcar tudo que é responsabilidade do Estado, eu vou quebrar o meu município. Aquilo que eu posso ajudar, eu ajudo, mas que era entrar em defesa da polícia. Pelo seguinte, todas as vezes que eu solicitei a polícia, eu fui muito bem atendido. Agora, infelizmente, a polícia hoje era para ter um efetivo maior, um monte de carro, e não tem. Ninguém, caralho. Na situação do Estado, o que se passa? Outro dia, eu estava... Não é coisa diretamente da prefeitura. Outro dia, eu estava em Laranjais, cara. Então, eu estava lá em Laranjais, estava lá, tem um DPO. Aí, estava conversando com um policial que foi e trabalhou aqui em Candagala. Alô, prefeito, tudo bom? Aí, passou um rapaz de moto, sem capacete, sem placa na moto. A primeira imprudência. Na frente do cara, assim, o cara estava no posto, ele falou assim, aí, prefeito, a situação que nós estamos no Estado, olha aí. O cara passa praticamente me afrontando, eu não posso correr atrás dele, eu não posso arrancar uma arma para ele, senão a sociedade protetora, o bandido pode matar o policial. Mas o policial, então, essa é a diferença. Então, eu quero entrar aqui em defesa da polícia. Rapaz, você não vai combater sem... Sem condições de trabalho. Então, aí, não tem condição. Então, eu quero defender. Ô, Guga, outra coisa que eu gostaria até de colocar aqui, que é da sua prioridade, a gente sabe disso, por acompanhá-la, nós vimos que a creche de São José, muitos falaram, construíram prédio, que não tem professor, aquela coisa toda. Graças a Deus, ano passado funcionou, e esse ano, com certeza, vai funcionar. Duas coisas que chamam a atenção, quando se trata de saúde e educação. Uma é a creche, e a policlínica, e a entre a creche. O que você falaria para os telespectadores? Duraci, a creche foi uma coisa que me deu um desgaste danado, porque eu falei com a Carla, Carla, nós temos boa obrigação de botar a creche funcionar. Primeiro, quer ter o nome do seu pai. Ah, mas não tem funcionário, não tem merendeira, não tem coisa. Eu falei, então está bom, você pode pegar em todas as secretarias, onde tiver merendeira, pode pegar. Tem gente zangada comigo até hoje. Fiz uma reunião agora com o Março, aqui agora. A folha do pagamento está em 52, eu trouxe ela de 55,8 para 52 e pouco. Eu só posso contratar quando chegar a 51,3. Eu acho uma sacanagem, uma covardia. Então, a menina que passou na creche em primeiro lugar. Então, eu não posso chamar, enquanto eu não baixar a folha. Então, eu acho com aquele negócio de passar o 14º salário para o TIC, que não é TIC, é limitação, é um TIC que pode comprar o que quiser, vai baixar e nós vamos conseguir chamar. Só pena que o concurso acaba agora em Março. Então, você vê como é que são as coisas. Você tem as pessoas e não pode chamar porque é a folha do pagamento. Então, eu falei lá hoje, qual o político que gostaria de acabar com 33 cargos comissionados? Cargos que eu posso nomear quem eu quero. Chama a cargo de confiança. Pô, politicamente isso para mim foi muito ruim, mas eu fui obrigado a acabar. A lei manda, o tribunal manda. Então, isso em benefício dos funcionários, dos servidores municipais. Quem criou o 14º salário? Foi eu na minha gestão. Entra no site aí, vê quantos municípios pagam. Só dois no estado do Rio. O Macuco paga em TIC alimentação e nós pagamos em TIC. Vê lá quem paga o TIC alimentação mensal para todos os servidores. Cantagano é um dos poucos. Agora, a época das vacas gordas acabaram. A época das vacas gordas acabaram.